E aí pessoal beleza tudo bem com vocês vamos para mais uma atualização e o vídeo de hoje Eu estou entre as avenidas Jaco Pêssego e Haguev Chof, zona leste da capital dia 19 de maio de 2023 Agora são exatamente 14 horas e 54 minutos Olha só pessoal como que as obras de construção aqui da parte do monotrilho As duas novas estações e o pátio Haguev Chof vem se transformando na região Então peço para que vocês fiquem atentos no vídeo a gente vai ser breve também Para trazer esses detalhes de como a obra segue a todo vapor aqui E vocês vão se deparar com algumas alterações principalmente desses pilares que já tomaram forma Próximo aqui da travessia do viaduto ligando o outro lado no sentido cidade tiradense O trânsito está bem intenso nessa sexta-feira sabendo por questões das obras aí como vocês vêm acompanhando Ela exige aí uma separação de um canteiro central para implantação das vigas Hoje a linha 15 prata ganha mais duas novas estações que serão construídas aí no processo de pouco mais de dois anos Que é a estação Boa Esperança no lado oposto do vídeo e a estação Jacopêssego ali à frente Que é onde já demarca uma área no canteiro central para implantação dessa estação Como vocês sabem o modelo de construção do monotrilho Ela abrange uma estação no canteiro central e duas entradas de acesso nas laterais Aqui a gente vê a entrada de acesso na direita e o canteiro central do lado aqui do posto Já tomou uma área já marcando aí né Bem maior em comparação com as nossas últimas atualizações aqui na região A gente já consegue ver uma área propícia aí para implantação dessa estação E do outro lado da via fica uma das entradas de acesso aqui para quem vai seguir no sentido da área de plataforma Ter esse acesso como já é conhecido de vocês né Em muitas das nossas atualizações principalmente aqui na estação Jardim Colonial Fica a poucos metros daqui aonde a estação foi implantada Lá do outro lado da rua eles estão utilizando a área muito mais para uma área administrativa e refeitório Das equipes que estão trabalhando no monotrilho essa área E possivelmente muito em breve essa área deve servir também para uma área de acesso à estação Estação sendo implantada no canteiro central Os pilares já tomaram forma ali vocês viram no início do nosso vídeo Agora a gente vai descer no sentido de Cidade Tiradentes Que é outro trabalho interessante que vem ocorrendo Então peço, deixa o like pessoal Sua inscrição é muito importante para dar engajamento ao nosso trabalho aqui de divulgação Das principais obras que acontecem na nossa capital Você que está chegando agora seja muito bem-vindo Se inscreva e ative as notificações Aqui vocês já vão perceber o trânsito intenso Mas a gente já consegue identificar boa parte dos pilares Formando aí o trajeto do monotrilho da linha 15 prata A expansão e a seguindo a todo vapor Pessoal, estação Boa Esperança Como vocês sabem né Vai ter um processo ali licitatório para alargamento Naquelas proximidades que tinham parado Essas obras devem voltar a esse trabalho a dar início Ali não há uma movimentação como a gente vê aqui agora Mas por isso que eu não gravei como faço de costume né Destacando a estação Boa Esperança e a Jacopê Hoje a gente vai se limitar pessoal A destacar esse trabalho que está ocorrendo aqui No sentido Cidade Tiradentes Que quem sabe no futuro o monotrilho tenha previsão de chegar Nas proximidades ali do hospital Cidade Tiradentes E tem também futuros planos do metrô Para levar subterrâneo até Guaianazes né Essas são as pedidas aí que vai atender com certeza A grande população que mora nessa região Para que vocês tenham ideia aqui ó A nossa direita é a área onde vai ser implantado o pátio Ragevishof Ou seja, a linha 15 Prato vai contar com dois pátios Uma lá no oratório e esse aqui na Ragevishof Bem do lado após a estação Jacopês Pessoal, o trabalho aqui na área da antiga fábrica Já não deu início ainda, mas vocês conseguem identificar Aqui vai ser importante a implantação Porque bem nessa área vai ser implantado aí um track switch É um aparelho que faz a mudança de vias Para ter acesso à área do pátio E possivelmente no futuro seguir sentido Cidade Tiradentes A gente vê essa movimentação nesse início aí de tarde pessoal Aqui na Zona Leste Quero deixar meu abraço a todos os moradores aqui da região Que sempre acompanham o nosso conteúdo Sempre trazendo detalhes e informações para vocês De como as obras avançam aqui Então por isso que esse trabalho é também importante para a região Porque isso vai trazer um pouco maior de conforto Para as pessoas que utilizam o transporte público Principalmente de ônibus O trânsito a gente vê que fica sobrecarregado Porque há esse transtorno gerado pelo trabalho Mas que isso vai trazer benefícios futuramente Para quem se desloca pela região A área da antiga fábrica Vulcão Que muito em breve deve passar por esse trabalho aí Para a implantação do futuro pátio A gente vai estar encerrando o vídeo por aqui pessoal Descendo para mostrar mais um pouco do trabalho que segue na implantação Das vigas Muito em breve aí a gente vai trazer também detalhes De onde está sendo fabricada as vigas trilho Onde o transporte do monotrilho se beneficia dessas vigas Para fazer o deslocamento do trajeto Aqui a gente vê a área implantada aí Para a implantação das primeiras pilares Tomando forma aqui na zona leste Vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like e sua inscrição E aí com certeza pessoal Aguardo vocês para as próximas atualizações Falou pessoal Falou pessoal Amém. Amém.